Então baixa a cabeça, não trela o mal Já passará o tempo dar Deixe o rancor, a inveja e a dor E pita seus olhos o salvador Nessa caminhada irmãos vão morrer E algumas batalhas você vai enfrentar Mas não deixe tua fé A esperança desvarecer Como o mundo vai lutar Mas aprender não parar Não recomem, apenas com a mim Sai da lama, Jesus te chama Não desista Sinta a pista Até o final Até o final Não desista Siga a pista Até o final Até o final Não baixa a cabeça, não tema o mal Já passará o tempo dar Deixe o rancor, a inveja e a dor E pita seus olhos o salvador Nessa caminhada irmãos vão morrer Não por mais batalha Não por mais batalha você vai enfrentar Mas não deixe tua fé A esperança desvarecer A esperança desvarecer Não desista Não desista Não desista Sinta a pista E permanecer E permanecer Não desista Só vai vencer Aquele que creu E permanecer Não desista Só vai vencer Aquele que creu E permanecer Não desista E permanecer Não desista E permanecer E permanecer Não desista Não desista Siga a pista Não desista E permanecer E permanecer E permanecer E permanecer Aquele que creu Aquele que creu E permanecer Aquele que creu Amém Amém Batalha Vincida Só vai vencer aquele que crê e permanecer no Senhor. Só vai vencer aquele que crê e permanecer no Senhor.